Hello, sucaradas! Voltei! Hora de contar um pouquinho de como eu tô cuidando desses cabelos, né? O que eu tô usando e pra mim que foi uma baita de uma surpresa essa dupla que tipo não esperava tanto. Durante... eu quando era mais nova, cheguei a usar algumas coisas da natura de cabelo. Mas era bem ruim. Nossa, coisas de cabelo da natura eram muito ruins. Aí passaram os anos, eu cheguei a usar uma máscara. Eu não lembro se eu ganhei, se eu comprei o que foi da natura e o homem. Só que parou só nisso daí. E porém, agora, nesse ano, né? Depois de ver várias pessoas elogiando vários produtos da natura, foi por que não? E aproveitei na liquidação de janeiro. Foi de janeiro. Foi de janeiro. Não, black friday. Aproveitei a black friday, foi, pronto, lembrei. E garanti alguns itens que estavam na promoção. E em dizer que os pontos saíram bem baratos. E eu comprei da linha Lumina o shampoo e o condicionador para cabelos lisos. É o shampoo por... é... liso de natureza, por purificante, leveza em movimento e condicionador. O condicionador protetor eu deixo assim no banheiro, porque ele é bem grosso, bem grosso. E se você tem noção, até virei ele aqui pra fazer resenha, ele ainda tá parado aqui. Então eu deixo ele virado assim e eu não entendo por que a natura já não fez esse vidro virado assim pra poder, né, usar ele. Ele é um condicionador muito grosso e dá super conta no cabelo. Ele é pra curvatura de 1A a 2B, que não é o meu caso, né, eu sou um 2A mais ou menos, né. Quando ele tá mais comprido chega a ser um 2B, tem partes 1A, é meio louco o meu cabelo. E, gente, ele é muito, muito bom esse condicionador. Eu amei, assim, gostei bastante. Ele dá super conta, ele desembaraça. Às vezes eu uso só ele, né, quando eu lavo a cabeça todo dia e dá super certo. Gostei bastante, me surpreendi muito. Não dá frizz, deixa os cabelos alinhados. Nossa, parabéns, natura, porque deu certo. E é um produto vegano, eles não testam em animais, o frasco é reciclado e ainda tem refil do shampoo e do condicionador. Então vocês podem comprar só o refil. Agora, a grande surpresa dessa resenha é esse shampoo. Gente, eu tenho sofrido um pouco com shampoos, porque tá todo mundo usando o Vibe Shampoo Hidratante. Que eu já tenho achado, né, até pro cabelo liso. Ou, é, liberado, hidratante, não sei o que é hidratante, tudo é hidratante agora, gente. E nesse calor dos... O que estamos tendo? Eu tenho o cabelo muito oleoso e eu tá curtinho, então fica mais oleoso ainda. Então eu não desespero na hora de lavar, gente. Tem horas que eu fico assim, vou comprar um salão de coco e tacar o meu cabelo. E, gente, esse shampoo, ele lava a alma. Claro, ele não é liberado, tem sulfato forte, mas, tipo, tô nem aí, porque ele limpa. Ele tira toda a oleosidade do meu cabelo e eu sou feliz. Eu sou uma pessoa que pinta o cabelo de ruivo e taca shampoo de sulfato forte no cabelo e fica feliz com isso. Gente, vocês têm noção de como, durante duas vezes na semana, eu passo esse shampoo e lavo até a alma. E eu fico feliz com isso. Sim. Eu não tô completamente apaixonada nele por esse motivo, porque ele limpa muito, muito bem. Dessa dupla, eu gostei muito de ambos, mas o shampoo é que me ganhou. Fundo do coração. A Natura, né, usa tecnologia bioativa pra teia. É um cabelo, pede com movimento, brilho, macia e sem pesar. Cabelos soltos e saudáveis desde a primeira aplicação. Não ressoca meus cabelos, não detonou meus cabelos, não deixou quebradiças nem nada. Ele limpa extremamente bem. E ele nem é transparente, ele é um shampoo até leitosinho, gente. Mas ele limpa muito bem, isso que importa. Inspirado na inteligência, na natureza, na beleza e na própria ciência, a Natura Lúmina criou as tecnologias biotecnologias pra teia pra um tratamento capilar de precisão. Preenche os fios de dentro pra fora, dos microscópios ao córtex e a cutícula na medida exata de cada dano. Sério, então se você tem cabelos muito oleosos, você tem só, fica muito suor no cabelo, precisa de uma limpeza mais pesada, esse shampoo de cabelos lisos na Natura vai salvar os seus cabelos. Condicionador bom? Sim, bom. Dá conta do shampoo que limpa a alma? Sim, dá conta do shampoo que limpa a alma, mas esse shampoo que é muito bom. Certo? Era o que faltava na minha vida. Eu tô usando, tô gostando muito, tá na metade, tem 300ml. Então vale caro se eu tava vestido e fora a Natura, né? Como eu falei, tem cupom, tem promoção, então eu deixei ele muito mais acessível, bacana. E é isso. Eu gostei muito desse shampoo e condicionador de cabelo liso. Na medida perfeito. Um dos melhores que eu já usei ultimamente. Nossa, é perfeito mesmo. É bem bacana a tecnologia e os resultados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Dessa linha eu só comprei esses dois produtos, mas eu já tô com vontade de comprar mais produtos dessa linha e ver se tem algumas outras coisas também pra cabelo liso. Então é isso. Um milhão de meus sacanatos. Eu vou mais uma volta, hein? Prometo, hein? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.